Meu nome é Cadu Maverick, do Frio de Janeiro. E tu? Não, não sou do Frio de Janeiro, não. Ah, tu é de onde? Eu sou do Pantanal Mato Grossense, lá do Brasil. É lá que eu surfo. Eu era o único que surfava na região e as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. Sabe? Sei. Irado. Bom visual aí! Alguém ajuda o frango? Bro, experimenta isso aqui, ó. Não, eu tô na boa, cara. Vai, só um tasquinho. Tá. Um tasquinho, só isso. Ah, o que que cê achou? Não é ruim não, cara. Tem um gostinho de frango. É? O que que é frango? Por que eu então tá parado aqui? Vai falar com ela e deixa de ser bobo. Não, não vou falar com ela, não. Ela tá afim, ela te chamou de melhama. João, João. É o teu trabalho, né? Cadu, deixa de conversinha, beija. Vem, João, vambora. Você disse que tava apaixonado por ela e ele tá apaixonadão por ti. Se amarrou na tua, se amarrou. É, eu adoro meu trabalho. É realmente... Fala com ela com jeitinho. Como assim? Aí, chega junto. Se abre. Então mostra aí o teu método. Eu sou a Lani, tu é o Cadu. Tem certeza? Vai se apaixonar. Então deixa. Esquece. E a Lani... O que é que é? Olha, é o santuário do Big Z. Lembra? E é? Não, não lembro não. Epa, muita calma nessa hora. Paz e amor. Deixa tua namoradinha fora disso. Quem tu acha? Cadu? Brother, tu viu meu amigão Cadu por aí? Não, não. Cadu? Cadu! Aqui não tá, não. Cadu! Tudo em cima, bro. Calma, 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 calma. Cadu? João! Eu tava te procurando, parceiro. Sério? Me procurando? Eu não perdi você na baléia, eu não vou perder você agora. Valeu, cara. Sério. Na moral. Tá, tá, tá começando. Se arranca, Cadu, meu camarada. Vamos? Tá no pico. Esse ano vai ser moleza. Não, ninguém, Cadu, ouviu isso? Vai ser moleza. Ah, é muito lindo. Tem patinhos. Bigode. João Franco, tropa sem levar. É pra isso que servem os amigos. É. Como é vencer, João? Eu venci? Acorda, bro. Sou eu. Acorda! Ih, João Franco, qual é? Meus amigos espanhóis me chamam de El Polo Loco. Valeu. É um pouquinho apertado, perto dos meus países baixos. Mas, bro, sabe o que é que eu mais curto aqui em Pingú? Cala. Nunca rola nada aqui nesse lugar, eu. Frango e o Pingú! Falei bobagem. Tem uma coisa rolando ali. Nada de SNL. Eu não sei. Eu não sei. Pode ser sapo não ranche. Tô... Tô meio mal e comi muitos escargões. E o último. Por que você vai morrer? Não. Eu quero levar o frango. Quem sabe no caminho eu sinto fogo. Maneiro. Mas já vou avisando. Eu não cozinho bem. Valeu, bro. Valeu nada. Eu não quero é perder o meu almoço. Sabe o que é mais importante que isso? Você me tirou do perigo, bro. Quase botei um ovo de tanto medo. Show. Porta maneira. Aí! Opa! Nós não estamos mais brigando? Vacilei aí. Nem me lembre. Isso aconteceu com meu tio, Fernando Frango. Eu ainda não tô pronto pra aquele grande galinheiro no céu. Tá entendendo o raciocínio? Oh, peraí. Se liga. Que tal eu ser um membro honorário? Aham. É. É. Uou! Quer dizer então que o frango vem antes do ovo. Valeu, bro. Opa! Ih! Ai, ô!